Abrir um estacionamento privado em Goiânia se tornou um investimento com retorno garantido. Nas ruas da cidade sempre falta vaga e eles vivem lotados, esses estacionamentos. Quem aposta no negócio não tem do que reclamar. É o que a gente vai ver no quadro Mercado em Movimento. A empresa começou com 20 vagas de estacionamento. Hoje já tem mais de 60 e não deve parar por aí. Nós compramos um outro lote, que já não é o da família, já é nosso. Comprou fora daqui para montar, porque aqui já não tem mais espaço para aumentar. O estacionamento foi aberto em 2017 pela Valkyria e o marido dela, o Lindomar. A empresa atende principalmente clientes que vêm de carro do interior do estado para embarcar no Aeroporto Internacional de Goiânia. Os veículos ficam aqui e o marido da Valkyria leva os passageiros para o embarque. É o caso do Pedro Henrique. Ele vai ficar quatro dias em São Paulo e sempre que viaja de avião, deixa o carro aqui. Comodidade, segurança, o pessoal muito confiável. É muito bom ter um tipo de serviço desse aqui perto. Sorte dele que daqui para o aeroporto o traslado não leva mais que três minutos. Esta área onde ficam os estacionamentos é propriedade da família da Valkyria. Bem ali fica a casa dela, onde ela mora com o marido e os filhos. Ali é a casa dos sogros. E foi depois que o primeiro estacionamento foi aberto aqui na região que ela viu a oportunidade então de mudar de atividade. E hoje você não se arrepende, né Valkyria? Abriu aqui em 2017 e já são seis anos no mercado. Seis anos. Já tinha um e a gente montou mais um. E agora já são nove. Uma realidade bem diferente da época em que ela trabalhou como assistente de dentista e o marido era chefe de equipe numa empresa de transporte de valores. Lucro, orçamento da família, me conta a diferença. Dez vezes mais do que juntando os dois salários. Dá muito mais. O casal pagou o investimento nos negócios após os três primeiros anos de funcionamento. Agora é só colher os frutos. Só o dinheiro é trato. Nesta região perto do aeroporto, no Jardim Guanabara, uma dezena de empresas abriu as portas nos últimos cinco anos. De olho nesse filão lucrativo. Este estacionamento conta com duas unidades e mais de 200 vagas. Além de serviço de lava jato. O público também é de passageiros que deixam os carros para seguir viagem de avião. Segundo especialistas, a margem de lucro de um estacionamento pode ficar em torno de 65% do faturamento, com investimento inicial baixo e retorno lucrativo. É um bom negócio e eu acredito que quem queira fazer ou fazer isso tem que tirar uma licença na prefeitura, obviamente para poder operar como estacionamento particular e organizar para que fique uma coisa boa e que tenha bons lucros. O economista destaca ainda os cuidados para garantir o bom funcionamento da empresa. O conselho que a gente dá, primeiro, é que você faça um estudo da região. É um conselho que a gente dá para saber se naquela região realmente há necessidade ou se há demanda por esse tipo de negócio. O segundo é que você faça um seguro. O terceiro é você ter... É construir algo que possa ser atrativo para as pessoas. Um deles seria coberturas. Este estacionamento funciona no centro de Goiânia há mais de 20 anos. São 120 vagas para carros e motos. Desde a pandemia, o movimento maior por aqui é de mensalistas, como o Pablo, que trabalha no centro e deixa o carro aqui todos os dias. Para isso, paga R$ 180 por mês. Para o cliente, as vantagens vão desde a segurança do veículo, que deixa de ficar exposto aos riscos na rua, e fim da dor de cabeça e da perda de tempo procurando vaga. Sempre que a gente chega aqui é muito difícil estacionar. Então, a possibilidade de ser um mensalista melhora muito essa questão de oportunidade vaga. É isso aí, né?